Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Ouvindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Alguém que está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela De tanta saudade dela Eu liguei pra mim não serve Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos